Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco eu tenho que dar uma pitada para vocês do sabor que nós estamos aqui como uma das maiores celebridades que existe no país da inteligência e do amor por pessoas, por gente. Hoje, simplesmente, é o doutor Augusto Cury, é o psiquiatra mais lido na atualidade, recebeu o prêmio de melhor ficção no ano de 2009 na Academia Chinesa de Literatura pelo livro O Vendedor de Sonhos, que foi adaptado para o cinema em 2016 numa produção brasileira com a direção de Jaime Bonjardim. Nós estamos na frente de uma pessoa que tem um dom, que cada um de nós temos um dom mas que ele tem a forma mais simples de explicar o sentido da nossa inteligência, dos nossos dons e esse tema que nós estamos tratando, que vai ser a palestra para os nossos colaboradores é um tema que qualquer pessoa tem essa necessidade de se conhecer um pouco mais, de saber como é que lida com essas emoções mas que os nossos colaboradores lidam com um combate desigual com a doença, com o câncer quando chega avançado, como está chegando, que eu te falei, ele chega, é uma luta muito desigual. Então, doutor Augusto, como que nós podemos ajudar na sua forma de colocar hoje para os nossos colaboradores a importância de lidar com essa inteligência e a emoção? Muito bem, Henrique. Henrique, a vida era de uma complexidade sem precedente. Tudo que nós sabemos sobre ela, milhões de livros com bilhões ou trilhões de informações são gotas no oceano infindável. Uma criança de um ano, de um dia de vida, tão nova, ela já é suficientemente velha para morrer. E como a vida é bela e breve, como gotas de orvalho, que por instantes aparece e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo, a perda, ela é dramática para o ser humano. Quando os colaboradores do Hospital do Amor ou de qualquer outro hospital que se dedica, que se empenha, que se entrega, e de repente o paciente, por circunstâncias, não evolui bem, o sentimento de perda é como se estivesse morrendo parte do próprio ser, daquele que ama. Quando você ama e perde, é como se parte de você morresse. Porém, morre e ressurge em forma de saudade. Morre e ressurge em forma de esperança de que a vida não é um ponto final e a morte não é um fim em si mesmo, mas uma vírgula para que os textos possam ser escritos na eternidade, independente de uma religião. Então, quando um médico, um enfermeiro, um atendente, um auxiliar de enfermagem, um farmacêutico se envolve com os pacientes, o risco de passar pelo caos da perda é grande e o risco de ele se entristecer, se angustiar. E vou dizer uma coisa, isso não é ruim, isso não é defeito da personalidade, se envolver, passar pela dor, sentir essa experiência inenarrável do sentimento de alguém que foi, isso não é sinal de pequenez, é de complexidade. A inteligência artificial nunca, jamais, vai sentir a dor da perda. Nenhum robô na história da humanidade para frente, no futuro, vai sentir saudade, vai sentir dúvida, vai ter momentos de vazio existencial. Isso é próprio do ser humano. E isso determina e expressa a nossa complexidade e grandeza. Agora, o que nós temos que fazer quando nós perdemos alguém, não é nos curvarmos a dor, mas encarar a perda, citando o nome de quem perdemos, dizendo que por amor a você, eu vou ser mais feliz. Por amor a você, que eu amei tanto, cada minuto, enquanto você estava vivo, eu vou dar o melhor de mim para fazer os outros felizes. Então você não se submete à perda, você transforma a perda numa homenagem para que nós possamos ser mais felizes, para que possamos nos dar mais para os outros e para a sociedade ser feliz. Aí a morte, aí pais que tiveram filhos que se suicidaram, aí filhos que perderam pais com câncer e vice-versa, você encara a vida de uma outra forma. Como eu disse, não mais como um ponto final à morte, mas como uma vírgula, para que o texto possa ser escrito na eternidade. Interessante esse tema que o senhor falou, doutor Augusto, porque eu vivo uma experiência incrível na minha vida, eu sou muito observador com meus sentimentos. Exemplo, eu perdi algumas pessoas muito próximas da família, de sangue, e eu não tinha admiração por eles. Eu sofri, chorei, normal. Mas as pessoas que eu tinha amor por elas e que eu admirava elas, mas tinha muita admiração por elas, eu penso que elas estão na casa delas, no escritório dele. Meu avô, meu pai faz parte do meu cotidiano todos os dias. Meu avô perdi faz 40 anos, meu pai perdi faz 30 anos. E eles, para mim, estão comigo todo dia, eu não consigo imaginar, eu lembro das frases, eu lembro de cada momento e vivo uma emoção como se eles estivessem comigo. É gozado, eles não morreram para mim, entendeu? Os outros que eu não tinha admiração morreram, você entendeu? Como é que explica isso? Eu vou te explicar com uma tese de gestão da emoção, vou pedir para você repeti-la. O amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Ah, só continua se tiver admiração. Essa é uma tese do programa de gestão da emoção que eu tive. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro isso. Por isso que, sabe aquela tese, quando os casais fazem os enlaces diante de um religioso e dizem, eu prometo que te amarei na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na língua e na tristeza, para todo o sempre eu minto que te amarei. Porque é uma mentira. Só vai continuar amando se houver admiração. E só vai haver admiração se você abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, se você cobra menos e elogia mais. Se existe comunhão de valores. Comunhão de valores. Se você acaba dando risadas de alguns erros suportáveis. Você olha para o teu filho, para a tua esposa, olha, você é incrível. Até nesses defeitos, você transforma o caos e a oportunidade. Você se torna admirável, porque você é leve. Você é um provocador com perguntas e um elogiador. Que é o que estou suplicando no mundo inteiro para os professores em sala de aula, os professores nas universidades, nos colégios, no ensino médio, deixarem de ser expositores de informação. Se tornarem provocadores, ou seja, perguntadores. Fazem pelo menos 10 perguntas em cada aula e pelo menos uns 10 elogios em cada aula. Transformando o ambiente chato, difícil, tédio, encarcerante da sala de aula num ambiente onde haja admiração. Assim, se você ama o professor, se você admira o professor, você vai amar a matéria. Se você não admira o professor, você vai detestar a matéria. Mas é muito inteligente isso. Então o amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Mas é impressionante isso. Eu tenho uma... Agora saiu uma música. O tema está tão próprio. Saiu uma música do... Do Gustavo Lima e do Bruno Marrone, que fala exatamente sobre isso. Que não existe amor e não existe sentimento, paixão que dure, sem existir comunhão e admiração. A música está a música mais tocada hoje na mídia. Essa música que nós estamos... Esse tema. Eu não sei colocar bem a música. Eu não guardo letra de nada. Mas o tema é muito forte porque eu tenho essa experiência de vida. E fala como é importante você cultivar os valores daquele amor que você tinha na concepção dos valores. Exaltar o que eram as virtudes, as qualidades e mesmo os defeitos também que todo mundo tem. Claro. Que ninguém é perfeito, né? Então o tema é extremamente valioso. E eu tenho uma comunhão de vida com meu pai e com meu avô há mais de 30 anos. Como se fosse uma das... Eu vivo numa alegria imensa de saber... Por isso que eles te impulsionam a lutar pelos seus projetos. Sim, sim. Me impulsionam por eu lembrar da dimensão que ele tinha amor por a maneira de me ensinar a vida. De me educar, de cuidar das pessoas. O que meu pai fez no hospital me marca profundamente. Me faz eu sentir de uma maneira... Um orgulho de ser filho do meu pai. Um orgulho de ser neto do meu avô. E eles estão extremamente vivos. O Hospital do Amor goza esse direito de ter uma família. Eu tenho o hábito também de colocar... Eu tomo café pelo menos com 95% dos meus colaboradores. Eu tenho quase 7 mil colaboradores hoje. E todos me conhecem na intimidade porque eu falo para eles. Vocês têm que saber de mim. O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. O que eu não tolero de erro porque eu sou um maestro de uma orquestra que não gosta que desafina. E quando desafina não é só o som que fica ruim. É que tirou a autoestima daquela pessoa que estava para ficar aqui. Ele vai querer ir embora. E eu quero que ele fique aqui porque 90% da orquestra toca de mão dada e toca bem. Então eu tenho um hábito de fazer uma comunhão com minha equipe. E esse momento que nós estamos vivendo com meus colaboradores, que nós vamos oferecer hoje, vai estar em todas as unidades. Nós estamos em 20 estados com prevenção de câncer e diagnóstico. Estamos com 5 estados em tratamento de câncer. E por isso, então, quero dividir com vocês como é que a gente soma para poder arrumar mais forças para vencer essa missão. Fiquem agora aí que vocês vão gostar mais ainda de saber o que tem na inteligência de cada um de nós para melhorar o nosso relacionamento entre nós mesmos e muito mais pelos nossos doentes aqui. Por acima de tudo o amor Eu não fico!